Depois eu marco aqui, ó, venho aqui em volta. Limpei o meu pincel, venho aqui jogando pra fora, ó. Aqui eu faço um movimento de uma vírgula. Aproveita essa tinta aqui, ó, vou fazendo esse movimento aqui, esfumando ela pra fora, certo? Aqui eu vou jogando pro lado do nariz, ó. então já assisti tudo daqui. Eu não sou padrão. E agora eu vou fazer esse movimento aqui. E então você vai pressing os pincel, o meu pincel Obrigado.